Planejamento, tem gente que não planeja nada, faz tudo pela fé, sem planejar. Você já ouviu um texto que diz assim, os planos de Deus não podem ser frustrados. Até Deus que é autossuficiente e todo poderoso faz plano. Você tem plano? Faça planos querido. Deus tem compromisso com quem tem planos. Antes de tomar uma iniciativa, descubra o que está acontecendo. Faça uma vistoria no teu casamento para saber quem é ruim, se é você, se é seu marido, se é os dois. Porque o diabo não é, ele está preso. Faça uma vistoria, o que é que está causando problema na sua vida? Apresenta seu planejamento, está aqui, é isso, é nesse tempo, é dessa maneira, é isso que eu preciso. Quando chega faz o que? Uma vistoria, uma varredura, uma observação. Nem sempre o que vai te levar para o fundo está na sua vista. O que ia afundar o navio daquele moço lá, do profeta Jonas, era alguém que estava no porão e não no convés. Tem coisa que vai fazer a tua vida afundar, que ela não está no convés, ela não está visível. Você vai ter que procurar, vasculhar, fazer uma varredura e tirar da sua vida. Escute só, reveja seus valores. Aprenda a lidar com seus problemas e divirta-se. Você vem nesse mundo para ser feliz. Com quem? Com Deus. Esse dia me perguntaram, pastor, sua mulher te faz feliz? Eu falei, nunca, eu não dependo da minha mulher para ser feliz, não dependo do meu filho para ser feliz. Que história é essa? Que eu vou colocar essas coisas que mudam a todo momento, temperamentos, uma série de fatores para estabelecer minha felicidade? Não, o dia que morrer um ente querido meu, você vai me ver triste, chorando, mas feliz em Deus. Fala para quem está do seu lado, eu sou feliz. É isso aí. E não depende de você. Que Deus abençoe. Muito obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.